Hoje o irmãozinho vai me dar banho, hein? Ai, ai meu Deus! Só pra deixar aqui, irmão. Pode? Nossa mão tá bom, assim, eu quero mais. Tá, 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 tá. Ai, ele tá mexendo. Ai meu Deus! Ai! Ai, eu quero mais. Vamos ver, Yasmin. Ai! Ai, eu quero mais, eu quero mais. Eu vou te falar isso, meu celular, não? Eu sei, eu estou... Meu celular, não. Não, eu quero mais. 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 Mamãe! Mãe, dá para passar assim para um bebê? Não, ainda não. Só depois que ela fizer três meses. Mãe, você pode deixar aqui com o saco, né? É, mas fica deixando aqui o espuma. Já está acabando o vento, né? Espuma? É mesmo. Mas o que eu passo está nela tudo bem. Já sei. Cargasse. Mas onde está? Esse bãozinho me dá banho. Que lindo! Olha o espuma. O espuma não é espuma, mas o espuma não é espuma. O espuma não é espuma. Mais um espuma não é espuma, sabe? O espuma não é espuma. Ah, sim. Fuma não é espuma. Fuma não é espuma. Agora a gente vai enxaguar Faz assim, pega uma quantia de água e joga para as coisas Olha aqui Tá, gilasinho, você me lavou em um pouquinho Mamãe, e onde a gente pode pegar? Dá, pegar A sentir Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Xixi, xixi, xixi Olha isso Só deve fazer xixi, xixi, a água, mamãe Que estranho, né, mamãe? Xixi, 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 xixi P Philippe filtrê Logra confie Global ixi Par wish e Eu quero passar isso nela. Isso é para quê? Isso é um lugar. Ah, sim. Espalha na mão, sim. Estou espalhando. Estou espalhando. Mãe, eu vi que o olhinho dela estava vermelho. Eu vi que o olhinho dela estava vermelho. Não, mas o olhinho dela estava vermelho. Não tem nada, vai ver que isso aqui está. Você pode pensar no palco. E os pegos não tem que ser. Isso. Se inscreva no canal e ative o sininho.